28 de julho, o Pupai vai estar lá em Maringá, no Dev Paraná. A gente vai se reunir lá pra gente falar mó de front-end, vamos falar mó de react, falar mó de javascript, coada fofa e vendedor de curso pirâmideiro. E ainda a gente vai fazer uma resenha assim. Então, cola lá, papai. Mais informações tá no devpr.org. Legenda por Sônia Ruberti